É uma idiota, meu Deus! É por isso! Que espécie! É a primeira vez que a gente nunca esquece, não tem jeito. Até eu que sou uma das pessoas mais calmas, tranquilos, a gente fica meio emocionado. Enfim, e aguardar, né? Deus sabe de todas as coisas e muito contente. E a gente aguardando a nossa Lise aqui na minha vida, com saúde, com o bebê. E aí, vamos lá! A 17 é fechou. Ela é linda. Ela é linda. Transcrição e Legendas Pedro Negri